Ai, Carolzinha, tá chegando ao fim, querido. Tá chegando ao fim. Ioninha, qual é as dicas de hoje? Então, a gente falou muito de pompoarismo para pessoas com vulva, né? Pessoas com vagina e mulheres. Mas é possível que os homens ou pessoas com pênis também pompoem. Fazer os treinamentos? Fazer os treinamentos pélvicos, coloca uma toalhinha. Ah, já ouvi falar disso. É, então quando tiver uma... Exatamente. Só no supino. Exatamente. Tem uma amiga que falou que o marido dela malha com... Exatamente. Alô, Frank. Ele fala pra todos, ele é descarado. Sabe o que ele falou? Que eles deixaram a janela do quarto meio aberta, né? Ele mora num prédio. Aí falou que o negócio foi... Ah, eu vou morrer, nananã. Que no outro dia, quando ele desceu pra piscina com as crianças, uns vizinhos ficavam lá. Ele que é o... O gostosão. O gostosão lá. Isso aqui é ele. Ele falou... Você tem que ver o meu Dindo tá num projeto verão. Ele falou que ele quer usar sunga branca sem fogo. Nossa! Ele não se respeita. Eu passo mal com o meu Dindo. Ele não se respeita. É, eu fico velha com eles, tá? Essa é a dica. A dica é que também as pessoas com pênis possam praticar. A prática é muito simples, super acessível. Basta ter uma estimulação inicial. Serve. Pra dar tônus à musculatura desse assoalho pélvico masculino e tônus à musculatura peniana. Então, quanto mais ele tiver consciência corporal, ou seja, levanta, desce, levanta, desce. Levanta, fica um, dois, três. Agora desce. Um, dois, três. E aí ele vai balizando isso com um paninho leve, né? Pra ele entender se tá indo bem. E aí eles conseguem fazer o tal do pirocóptero? Conseguem. Conseguem fazer tudo. Mas aí é um grau a mais. O pirocóptero é um grau a mais. Mas é muito importante que os homens estabeleçam essa massagem peniana, esse contato com o pênis que não seja para penetração. Que seja pro autoconhecimento, né? Em geral, os meninos, as pessoas com pênis, têm essa introdução sexual na infância, na adolescência, enfim. Muito com a pornografia e que acaba prejudicando muito a saúde sexual de homens e pessoas com pênis. Então eu proponho isso como dica pra que vocês possam se conhecer em outras instâncias, saber como é que tá. Isso exercita muito a respiração. Então entra em conexão consigo mesmo. Exerce mais presença. E é a dica de hoje. O que você achou? É muito importante a gente se afastar da pornografia, né? Nossa. Sobretudo homens e pessoas com pênis. Sim. Sobretudo. Sim. Sobretudo. Eu também tenho pensado muito sobre isso ali e em muitos lugares também. Tipo, quão tóxico é pra gente mentalmente e sexualmente crescer, tipo, sendo doutrinado sexualmente pela pornografia, né? Que é uma parada total... Um universo totalmente mentiroso sobre o que é sexo e o que é relação sexual. E que testa a virilidade e que faz com que as pessoas com pênis e homens sintam-se sempre insuficientes. Então, a sensação de ser insuficiente causa a impotência, que reverbera na impotência sexual também. Então, que vocês possam se libertar, se conhecer, porque isso vai reverberar numa saúde coletiva pra todas nós, né? Tantas mulheres que transam com homens ou pessoas que transam com pessoas com pênis. Mas vai ser bom e saudável pra todo mundo. É isso! E pra você que curtiu e ficou espiando o nosso papo, aproveite para maratonar os vídeos que já estão disponíveis aqui do Jojo 69 aqui no canal. Humor Multishow, tá, galera? Ó, beijo. Não esqueça de também que tem na íntegra lá no Globoplay, tá? Obrigada, Vitão. Eu que agradeço, mãe. Obrigada, Carol, mais uma vez. Carol, muito obrigada. Que prazer. Vambora! Um beijo com o amor, beijo da gorda! Acordei gostosa. Vem com o tatinho que a noite promete. Vem com a Jojo, sua paniquete. Acordei gostosa. Acordei gostosa. Mulher quando tá pronta não quer guerra com ninguém, hein?